Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um React de Elemore Vault Battle Simulator! Começando o super desafio, temos espinossauros, polvos e monstros vermelhos. Mano, que loucura é essa, velho? Esse é o desafio do polvo. Cabritão, javali e tigre. Beleza, temos o monstro vermelho que persegue os personagens, sai bico dando, dando voadoras. Temos polvos gigantescos, dá pra entender porque o nome é desafio do polvo. Olha o tamanho dos polvos, cara. Pelo jeito mais difícil vai ser os polvos, né? Os monstros vermelhos são abobados, eles caem na água e os polvos são rapidões. E eles conseguem perseguir no todo percurso, né? Porque eles vão pela água. Olha, o índio vai conseguir chegar, deu uma espadada no caneta de guarda-chuva e venceu. Caralho, que legal esse. É uma lula ou é um polvo? Esqueci. Lá veio o Crioulofossauro, levou uma bicuda do monstro vermelho, Deinichus e Velociraptor. Mano, caraca. O polvo, olha esses polvos, mano. Fazia tempo que eu não via polvos nesse desafio, né? Nesses reacts. Muito maneirão. Carxalarodontossauros levou uma bicuda na cara e foi direto pro oceano. Carnotauro. Mano, olha a força desse polvo. Que isso, cara? Olha, bugou e foi pra água. Ih, velho, vai ser difícil, hein? T-rex, espinossauro e espinossauro. Mega modificado, mano. Olha isso. Espinossauro zumbi, espinossauro modificado. Ah, mas pelo menos espinossauro zumbi, né? Olha que legal, mano. Perdeu? Mano, esses monstros vermelhos dão umas bicudonas. T-rex, espinossauro e esse outro, eu não sei o nome, é modificado, né? Levantou, conseguiu passar, o outro levou, T-rex, espinossauro tá indo e vai... Se o polvo não chegar, é vitória. Com as suas unhas afiadas. Elimina, cara. Eliminou o carinha do guarda-chuva e conseguiu a segunda vitória. Brachiosauro. Mano, e outro Brachiosauro que não é o Brachiosauro. Esse daí é outra espécie de pescoço, não, mano. Que é modificado, mas eu achei muito massa. Olha isso. Vocês já me falaram o nome dele e eu não lembro, mano. Desculpem. Comente aqui embaixo o nome desse Brachiosauro que não é Brachiosauro. Ó, nossa, ele dá um pau no Brachiosauro, mano. Olha, e levou, se espetou. Se não tivesse se espetado, ele ganhava. E bora finalizar esse primeiro desafio com o Gorô, o Macacão com o Machado e o King Kong. Caraca, é um Gorô modificado, né? Todos se lascaram. Galera, bora pro próximo desafio. Esse é o desafio do Bloop. Vocês não estão vendo o Bloop, que é um monstro marinho gigantesco, mas ele tá escondido e vai ser uma baita surpresa. Seguinte, os gêmeos vão... Olha o Bloop aí. Ah, tá debaixo da água. E ele é liberado, galera. Ó, por exemplo. Quem vencer faz o amiguinho do outro se lascar. O gêmeo do outro. Por exemplo, Hipopótamo ganhou do pré-histórico. O Hipopótamo vai, libera o Bloop. E o que vai acontecer? Vai matar o gêmeo, o irmão do outro cara. Gostei demais desse tipo de desafio. Então, é o desafio do Bloop. Quem o Bloop vai demorar? O irmão do Minotauro ou o irmão do gigante da colina? Cara, a galera inventa cada coisa nesses reacts, mano. Galera, ó. Se você curte esses reacts maneirão, desce aqui embaixo e deixa o joinha no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque o Minotauro venceu. E liberou o Bloop pra demorar o irmão do gigante da colina. Caraca, velho. Olha isso. Mano, eu fico... Tigre, dente de sabre e o tigre branco. Cara, que batalha épica. Eu acho que esse é o tigre das neves. Eu acho que ele existe até hoje. E o dente de sabre venceu. Que dó. O amiguinho já tá em extinção. Vai eliminar? Quando o Bloop é demais, né? Pensa numa criatura monstruosa. Ó, ó. Que batalha. Espinossauro zumbi contra Indominus Rex modificado quase zumbi também. Sei lá, de lava. Dois modificados. Os dois mais fortes dinossauros, cara, modificados. Olha isso. Vitória do Espinossauro zumbi. Liberou e vai eliminar o irmãozinho do Indominus Rex de lava. Não tá dando conta não, Bloop besta. O Bloop tá besta, mano. Foi, jogou na água e vai devorar. Mano, troll da caverna, caraca. E Hulk. Nossa, o Hulk jogou um carro do nada. Como assim? Que louco. Eu acho que o Hulk ganha, né? O Hulk é um baita de um herói, mano. Nossa, o troll da caverna venceu. Como assim? Essa eu não esperava, galera. Troll da caverna venceu do Hulk e eliminou o irmãozinho do Hulk. Flagelo contra o Ogro, né? O Ogro. Eu acho que o Flagelo ganha. Acabou, né, mano? Flagelo mitou. Adeus, irmãozinho do Ogro. Olha como que eliminou. Adeus. Hug Hug contra SCP-096, o Monstrão. Eu acho que o SCP vai vencer, né? O louco, ele venceu de lavada. Dá até dó do Hug Hug. Ó, irmãozinho dele. Foi devorado pelo Bloop. Ih, Bloop, você não tá conseguindo devorar o Hug Hug de mão? Devorou. Adeus. Foi pro fundo do oceano. Teresinosauro contra Mamute. Ó, se for vendo a realidade, é pro Teresinosauro. Vencer. Era um dinossauro, mano. Não é possível que o Mamute... Pô, cara. Mamute vence de Teresinosauro. Agora, fiquei de cara. Essa eu não esperava. Essa eu não esperava, galera. T-Rex contra... Mano, que dinho é esse? Não é um Indominus? Não sei. Galera, comentem aqui embaixo, no comentário, qual o nome desse dino branco que eu não conheço. O T-Rex é o verde, eu tenho certeza disso. Mas o dino branco, eu não sei, mano. Comentem aqui embaixo nos comentários, que eu vou dar um coração no teu comentário, beleza? Nossa, engoliu perfeitamente o Bloop. O Bloop engoliu perfeitamente o dino desconhecido. Galera, vamos comentar nossa palavra secreta, porque eu achei uma bem maneirona. Comentem aqui embaixo nos comentários. Bloop comilão. Bloop comilão. Bora lá, porque o rinoceronte chifrudão venceu. Só que não dá conta de liberar. Liberou e demorou. Bloop comilão é a palavra secreta. Agora, uma batalha que muita gente queria ver. O monstro azul, o azul babão, contra o monstro vermelho. Mano, o azul babão, com uma reladinha no monstro vermelho, eliminou o monstro vermelho. Foi fácil demais. Essa eu não esperava. O azul babão é muito mais forte. E agora, pra finalizar, temos o Brachiosauro gigantesco, imenso, contra o Carcharalodotosaurus, que é pra ser grande. Mas o Brachiosauro, mano, que monstruoso. Quem vai vencer? Eu aposto no Pescoçudão, que é o meu dinodino preferido. Comentem aqui embaixo nos comentários qual é o teu dinodino preferido. Galera, adeus Carcharalodotosaurus, irmão. Bora pro próximo desafio. Terceiro e último desafio desse React. E seguinte, galera. O Abut sempre deixa o melhor pro final. É claro, né? E temos lâminas giratórias, lâminas horizontais, verticais, triturador ali. E temos esse javali pré-histórico, que eu sempre esqueço o nome, velho. Entolodonte. É um nome bem complicado. E aqui embaixo, nessa jaula, temos uma Black Mamba, que é branca, né? Não sei por que é Black Mamba, mas é branca essa daí. E seguinte, manos. O nome desse desafio é Evite a Black Mamba. Bora ver. Primeiros desafiantes. Lobisomem, Kong, Gigante da Colina, que não é muito gigante. E o Gorila. Maneirão. Se lascaram tudo, mano. Se lascaram tudo. Ninguém chegou na Black Mamba. Agora, mano. Agora eu gostei, mano. Criaturas modificadas pelo jogo. São as criaturas que eu mais gosto. A galera parou de fazer vídeos assim. Que eu acho que ficou muito pesado o jogo. Mas são as melhores, velho. Todos se lascaram. Foram tudo pra lava. Agora, o Cão Infernal, que nasceu na lava, ele tinha que vencer esse desafio, né? Mas não... Já foi eliminado. O Demônio também tinha que vencer esse desafio. O cara é Demônio? Ele é lá das Lavas, mano? Vai tropeçar. Levou na cabeça e vai voltar pra onde ele veio. Hang Yang, modificado do jeito que eu gosto. Freddy, do Five Nights at Freddy. Fazia tempo que eu não via ele. E o nosso Blue, Azul Babão. Ó, Hang Yang passou. E Freddy tropeçou, se lascou. E Azul Babão se explodiu todo. E o Hang Yang é o primeiro a chegar na Black Mamba, que não é Black, e se lascar. Boxe Bull. Violet. Caraca, esqueci o nome desse. Esqueci o nome desse daí, manos. Violet se lascou. Galera, qual é o nome desse amigão que eu esqueci? Comentem aqui embaixo. O nome desse amigão azul aí que se lascou. Pô, cara. Eu esqueço. Que bicho é esse, mano? Ô, louco. Que bicho que era aquele... Era um dinossauro bebê? Eu nunca vi isso. Que isso, mano? Que nem o Lofossauro. Levantou. Vai chegar. Vai chegar. Ah, se espetou. Que dó. Pô, cara. Ficou espetado, hein? Nem relou no nosso javali pré-histórico. Bob e Bob. Calça quadrada. Mano, levou um close bonito, hein? Se explodiu todo. Plankton, que quer saber a receita do hambúrguer de Siri, mas nunca descobre. E o Lula Molusco, que é o revoltadão da série. Quero ver o salto, hein? Quero ver o salto. Foi de besta. Foi de besta. Rindo rindo. Que não tá rindo. Quilocerontão. Foi dar um pulão. Conseguiu. Girafona se lascou lá. Levou uma laminada. Hipopótamo. Todo mundo se lascou pra trás ali, né, mano? E o rindo rindo voou. Nota zero pra esses caras aqui. Nota zero. O azulão, que eu não lembro o nome de novo. O patão, que é o amarelo. Yellow. E era o Violet ali, né? Que isso? Nosso amigão continua intacto. 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 Carinha do Tebis. Sempre ruim demais. Ele é sempre ruim esse carinha. Figure do Doors, do Roblox. Tartaruga Ninja. E outro carinha é um avatarzinho lá do Tebis de novo. Se lascaram é tudo, mano. Se lascaram tudo, cara. Olha, foram todos estruturados por essa armadilha aí. Só falta esse daí. Aí, todos. W, ó. Todos eliminados pela primeira armadilha. Mano, esse Dino aí é um Teresinossauro diferenciado. T-Rex e Spinosauro. Todos se lascaram. O Spinosauro tá vivo. Agora se lascou. E esse dormiu. Levantou. Ah, cê vai ganhar! Mano, esse bicho é louco. Mano, esse Teresinossauro, que eu não... Que não é o Teresinossauro, vai vencer. Não venceu. Será que ele venceu? Não venceu. Galera, pra finalizar, temos o Verdão. Temos o Venão. E temos o... Bambam? É o Bambam? Eu acho que é o Bambam. Eu acho que é o Bambam. Agora me confundi tudo, mano. Bambam se explodiu. Só sobra o Venão. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nossa, tem mais ainda, velho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos torcer pro Rinoceronte de um chifre só. Não ganhou. Muito obrigado. Valeu. Pô, cara, não dá pra dar tchau. Apareceu mais? Apareceu o Teletubbies? Esses Teletubbies não adianta esperar. Eles vão perdendo o Triturador. Valeu e tchau.